E para a implantação do 5G será preciso aumentar em 10 vezes o número de antenas no país. Por isso foi lançado o movimento Antene-se. A campanha pede mudanças nas leis municipais que facilitem a instalação da infraestrutura necessária para receber a tecnologia. A tecnologia da informação é um avanço tanto para a padaria, que busca se conectar com seus fornecedores e clientes, quanto para a empresa mais sofisticada. Mas para que isso aconteça, os dados precisam trafegar de antena em antena até chegar ao destino. E são nas antenas que os equipamentos de transmissão de sinal são acoplados. Com poucas antenas, a internet fica lenta e as mensagens não chegam aos celulares e computadores. As pessoas que mais precisam estão desesperadamente atrás de alguma ajuda, mas que muitas vezes nem o Estado as encontra. Para mudar esse quadro, a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações criou o movimento Antene-se. A gente acredita na conectividade como alavanca do desenvolvimento econômico no pós-pandemia e como ferramenta imprescindível na redução da desigualdade social. Um dos propósitos do movimento é chamar a atenção das autoridades municipais sobre a burocracia para a instalação de antenas. Muitas vezes, a operação esbarra em leis municipais rígidas, que atrasam ou impedem que os equipamentos sejam instalados. A Anatel tem feito um trabalho muito estreito junto aos municípios, às vezes conversando e indo ao encontro de prefeitos, no sentido de sensibilizá-los para que tenhamos legislações municipais menos restritivas à instalação de antenas, bem como procedimentos burocráticos e administrativos mais ágeis, centralizados. No lançamento da campanha, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou a importância do leilão do 5G para melhorar a conectividade no país. Acabar com o deserto digital, levando internet, infraestrutura para as cidades, localidades acima de 600 habitantes, para todas as estradas federais.